E aí, kpopers e dorameiros de plantão, hoje estou aqui com um videozinho para tranquilizar vocês. Quem acompanhou aí ontem viu que o Miu tinha postado que estava cansado, dando a entender que tinha acontecido alguma coisa e deixando os fãs preocupados. Aparentemente, galera, ele e o Goofy tiveram um pequeno desentendimento, mas para alegria e alívio dos fãs, hoje já está tudo bem, os dois já apareceram nas redes sociais e não só isso, galera. O Goofy pediu para o Miu ir buscar ele no trabalho, já que teve um problema aí na Universidade do Miu. E os dois foram almoçar juntos, conversaram, já estão felizes, sorrindo e voltaram à normalidade. Então, só comemoração, só felicidade, alívio. Então, eu quis trazer isso para vocês, para vocês não se preocuparem, já está tudo bem entre os dois, seja uma amizade, seja algo a mais. O importante é que eles se entenderam e está tudo bem, ok? Bom, galera, vou deixar aí dois momentos legendados para vocês. E, felizmente, aí eles se entenderam e está tudo bem, então é o que importa, ok? Bom, galera. Bom, galera. Bom, galera. Bom, galera. Não fala isso? Eu não falo sobre isso. Ele não fala isso. Eu não falo. Ele não fala isso. Ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele disse que lá quando você viu o amigo Miu. Ele disse que estava tão ansioso. Ele estava tão ansioso. Como era? Pimiu, que você estava? Ele disse que era muito assim. Todos os meus amigos estão passando. Para o alívio do nosso fandom, galera, eles têm também amigos maravilhosos do elenco Que estão sempre atrás deles, sempre querendo ajudar, entender o que aconteceu Então o importante é que agora está tudo bem, tudo resolvido, eles estão bem E felizes de novo, já sorrindo, brincando um com o outro, então é o que importa E é isso, galera, eu queria trazer esse pequeno vídeo para vocês A gente se vê em breve, beijinho, beijinho, tchau Fiquem aí com o último momento fofo, meu igu, fica o sorriso lindo do meu Você vai rar para comer folha. Eu vou te ver com o senhor. Eu vou te ver com a hora, se você vai. E você vai rar para comer? 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 Eu vou te ver com ela. Obrigado.